Música Eu mato o Billy, a minha família é tristaleira Encaixa no vídeo, cê sabe que é na ligeira Eu sou ligeiro, é por isso a fome é tristaleira Seu Billy tombou com a morte, hoje não tem brincadeira Como não tem brincadeira? É por isso que eu não quero te desmerecer Você acha que cê mata o Billy, o KPV E anda com a morte, acha que ele vai ter medo de você? Vai ter medo de você, porque lá é a morte O osso duro de roer, vendo a diferença Você é o cão, coragem Jura que é um pitbull, mas é só um covarde Você fez, eu sou um covarde Quero ver o demônio invadir minha casa mais tarde Sabe por que? Que você é horroroso Sou medroso, mas pra defender a família, é corajoso E vem, e vem, assim ó E nós é três, dois, um Meu mano, cê sabe que nada nós teme Você paga de corajoso, só que na minha frente cê treme Acho que você precisa até suspirar Não tem medo, mas fica até sem ar Quando o Drombo DK Quando o Drombo DK Realmente meu parceiro, eu até fiquei sem ar Não tem problema, tranquilidade na parada Eu falho na digição, eu não falho na caminhada Mas falhou o KPV Vai se fuder Porque ele é o DK, o talento do 6KD Ainda tô procurando, então vai se fuder Já que você é o KPV, quer rima, vem pra cá pra ter Por isso o aumento clima E eu vou mostrando que ele é sem disciplina Cê é o Drombo DK e eu sou o Drombo DK Depois de entregar o freestyle, eu entreguei rima Aplausos Vamos de jurados? E aí Jurados em 3, 2, 1 Finita PV 1 a 0, mais lado está perdido Porque é tudo que vai Automaticamente eu vou levantar com a sua mão pra cima Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão Vai puxar Levanta a mão, vem Levanta a mão, vem Aê, levanta a mão, só quem é uma cultura hip hop, tá ligado? Só quem tá fechado com nós Só quem tá fechado com nós, só Matheus tá na casa, como sempre, daquele modelo E a maldade vem do homem que deu vida pra você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer A maldade vem da mulher que não deixou nada a faltar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar? E vem, vou Vem, vão, vão Não, ninguém Se matem E não, ninguém Se matem 3, 2, 1 A DK e o Liuvi, dois MC de internet Eu atiro no seu peito igual AK-47 Eu sou top que o DK, cê vai tomar no cu Se eu tô no campo na leste, eu jogo mais do que o Raul Joga mais do que o Raul Com essas rimas lixo você vai tomar no cu Rima de internet, a que repercutiu É igual o seu sinal, sua rima já caiu Então eu vou te explicar, no ringo lá tu dá caipa depois e levantar Sabe por que que eu vou te explicar? Nós só aprendi a bater depois que nós começa a apanhar Eu sou MC, eu aprendi a bater pra não aprender a desistir Entendeu a diferença? Pra você é só sal, eu te bate tanto que minha luva parece metal Aprendeu a desistir Aprendeu a desistir, mas quando eu tô perdendo aprendi a persistir Cê lembra aquilo, do que cê falou pro Luvi? Cê não sabe que isso deu, é dolorido que cair Precisa bater pra aprender a apanhar Por isso que agora eu vou explicar Eu vou te bater tanto, o meu improvisado E hoje essa sua vai ser de te aprendizado Também, porque eu me acostumo Hoje eu sou professor Só que eu já fui aluno Vai me bater com metal, o seu cabaço É que eu sou tipo MC, eu sou H.A.S.O Então veja de testemunho Bateu e eu aprendi sem apanhar Sou seu aluno Entendeu a diferença? Você é o MC, é só um kamikaze Pra mim, mata, perde a vida Pô, 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 pô Agora ele pede alguém Tá maluco? Quem é meu girato? Não consegue Girados em 3, 2, 1 Billy Então, PV, pro próximo atuas, automaticamente Já bate palminho aí, família Mas vai muito barulho aí, família Pro Livinho, vai dar primário demais Tchau